Olá, tudo bem pessoal? Para quem não me conhece, eu me chamo Mônica, você está no meu canal literário. O próximo livro é o melhor, desde já eu peço, se você não é inscrito, clique no botãozinho para se inscrever, ative também as notificações, assim todas as vezes que eu lançar um vídeo novo você saberá. Curta esse vídeo, comente, deixe um recadinho aqui para mim. Se você gostar tanto assim desse conteúdo e quiser me ajudar no engajamento, compartilhe um no zap com uma pessoa amiga, aquela pessoa que você sabe que gosta de livro, de literatura e de problemas culturais. Através dessa tua ajuda, através desse teu engajamento, meu canal vai crescer. Se você não me segue no Insta, segue lá, arroba, M Mônica, C Carneiro, assim mesmo, com dois M's, com dois C's, entre outras coisas de minha rotina, falam sobre livros. Vou deixar na descrição do vídeo o meu Scooby também, tá bom? Então, hoje eu vou de 50% de TBA, eu já tinha falado anteriormente em algum outro vídeo, que talvez quando eu fizesse a TBA de conclusão, final do mês, eu a dividisse, porque eu sinto que as vezes eu quero falar um pouco mais daquele livro que li, e não dá tempo, porque são muitos livros para serem falados. E não é regra, mas assim, quando eu sinto necessidade, eu vou partir realmente essa TBA no meio. E aí eu selecionei alguns livros que eu li nesse mês, na verdade três, eu já li mais que isso, mas aí passada essa primeira quinzena, eu já achei que poderia falar desses, né? Para realmente, quando fechar o mês, eu não ter tantos livros por falar, até porque eu estou me procurando nesse ano, assistir alguma coisa. E aí fica realmente aquele livro mais, aquele vídeo mais extenso. É engraçado, porque esse mês, para mim, foi um mês muito esquisito. No aspecto pessoal, né, nesse mês de fevereiro, minha avó partiu, ela já era vida, ela tinha 93, não sei, eu acho que 94 anos. E é estranho, porque desde que eu me tenho por gente, Bibi existe, né? E, de repente, é estranho a partida dela, mas também já é aquela morte que a gente diz previsível, porque é uma pessoa de muita idade, já muita aclamada, né, descansou. Mas é estranho, também foi estranho para mim, porque eu tenho meus sobrinhos, e um deles foi diagnosticado nesse mês com autismo. Então, ele não é tão pequeno, ele está com 6 anos de idade. Aí eu fui pesquisar, eu vi que tem crianças com menos idade que a dele, com 2 anos de idade já são diagnosticados, e ele não, e agora com 6 ele foi diagnosticado, né? E assim, aí a gente vai pensar, né, sobre os espectros do autismo. E, particularmente, dá para perceber sim alguma coisa, eu acho que a questão da irritabilidade típica do autismo ele tem, aquela impaciência, aquela coisinha da mão, né? Mas, eu ainda acho muito sutil. Aí eu não sei se é porque o grau dele é leve, ou se é porque ainda vai desenvolver, né? Porque aqui a síndrome de Down, ela já mostra desde o bebezinho, o olho puxadinho, o problema cardíaco, a sexualidade precoce, algumas coisas típicas do Down, mas o autista não. Ele vai crescendo e vai evoluindo esses espectros. E que aquela que não é uma notícia um pouco triste, mas, porque a gente sempre deseja para todo mundo saúde, no sentido de não ter nenhuma dificuldade, mas essa parte da vida, né, e vai continuar sendo muito amado. Eu acho que até, talvez, um pouco mais, porque o cuidado é maior, né? E aí a gente vai investigar, ver, procurar aquilo, a família, né? Aquilo que for melhor para ele. Mas é, quer queira que não, a notícia aqui falta um pouco. E não acho que é porque a gente negou, não existia essa negativa na família, porque realmente a gente não identificava. E acho que de um ano para cá, minha irmã percebeu algumas mudanças, e aí ela foi investigar, né? E eu acho que o mais importante está sendo feito, né? O diagnóstico e a busca das terapias. Para que a criança se desenvolva da melhor forma possível, né? Em termos de Brasil, eu acho que foi também, e de mundo, foi um mês muito estranho, muito triste aquilo que aconteceu em Petrópolis, né? As chuvas, muitas mortes, muita destruição, muitas casas que foram destruídas, né? Uma cena icônica aqui rodou na rede, tanto nas redes sociais, como nos portais e até mesmo na TV, de livros destruídos, né? A gente não vai comparar os livros com as vidas que foram perdidas, com as casas que foram destruídas. Mas é muito triste, nós leitores que amamos livros, vendo aquela destruição, né? E uma cidade muito bonita, né? Cidade imperial, mas eu acho que o pessoal de Petrópolis é forte, e eles vão ser erguem. Mais que aquela que não, a gente fica triste, né? E na Europa, aquela questão Rússia versus Ucrânia, que deixa todo mundo apreensivo. Então, eu acho que foi um mês difícil, e acho que a literatura, ela de alguma maneira nos ajuda a lidar com essas questões que nos cercam, né? Que nos tocam, tanto no aspecto pessoal, como no aspecto social geral, né? E bora agora falar de livro, senão eu só fico falando da minha vida, da minha percepção do mundo. E o primeiro livro que eu quero falar é esse aqui, o Bazar dos São Joins, foi um livro que eu fiz, um ALC, no mês passado com Camila. E a gente leu 50% no mês passado, e esse mês foi o mês do desfecho. É um livro maravilhoso, são 20 contos no total, e agora nesse mês eu li os 10 últimos, né? E assim, aqui tem muito conto, no sentido cósmico mesmo, do terror cósmico. Cósmico, que não me pega tanto, mas tem também alguns sociais, e alguns que me chamaram mais atenção, né? É, Blackard Billy, que conta a história de um menino que ele joga, e tem um outro rapaz que joga futebol americano. E aqui a gente percebe as referências de gosto de King, na juventude, na questão de torcer pelo futebol. E acontecem algumas coisas, né? E é uma história maravilhosa. Eu achei interessante, porque aqui, King, ele se coloca na história, não no sentido de conversar só conosco, porque isso lhe faz sempre. Mas se transforma na história como super ego, e eu acho bem gostosinho, sabe? Quando o autor, ele se coloca como super ego. Teve outra história que me chamou muita atenção, Mr. Delícia, porque é uma abordagem de King, em parte para falar sobre o vírus da HIV, né? A doença. Mas não é uma história chata, de doente, de sofrimento. Ele se utiliza também um pouquinho de um terror cósmico nessa história. E eu acho maravilhoso isso. Quando o King, ele foge do óbvio. Ele conta uma narrativa sem ser chata, e sem ser aquela história, óbvio é que todo mundo espera. Não é maravilhoso? O Obituários é um história bem interessante de um rapaz que ele trabalha numa redação, e ele escreve alguns artigos, e aí ele tem a chance de escrever obituários. E num dado momento, a partir do momento que ele escreve um obituário, brincando, acontece a morte daquela pessoa que ele escreveu a obituária. E ele percebe que existe um poder alentínseco, e que se ele escrever um obituário para uma pessoa viva, ela depois vai morrer. Mas aí, com o passar do tempo, aquele obituário se torna uma coisa de uma escala muito extensa, porque foge do controle dele, porque ele passa a matar pessoas. E inicialmente ele gosta da ideia porque tira um desafeto ou outro do caminho, mas depois se torna uma proporção muito grande e muito assustadora para ele. E fogos de artifício, talvez eu acho que tenha sido a história que eu mais gostei, porque conta a história de uma mãe que vive com um filho, e aquela família rabugenta, né? E eles ganham um bilhete de loteria e compram uma casa de veraneio. E aí eles vão para lá. E eles têm como vizinhos uma família mafiosa. E eles fazem aquela celebração, que é muito comum nos Estados Unidos, do dia da pátria, né? Da comemoração mesmo da pátria. E aí eles, cada um, tanto essa família como a família de mafiosos, eles, no término do dia, eles fazem uma brincadeira de exibição de fogos. E ali se transforma numa competição anual. Uma família contra a outra querendo superar. E é maravilhoso. Talvez tenha sido o conto que mais tem me pego. Eu achei esse livro, ele teve histórias muito boas. E recomendo para que vocês se conheçam. Eu separei um trechinho que eu iria falar até no mês passado, mas eu esqueci. Eu gosto muito, assim... Tem uns pontinhos, né? Na história que sempre nos tocam. E gosto muito do King pelo seu senso de humor. E tem um trecho bem curtinho que eu quero ler para vocês. Para gostar esse humor maravilhoso do King. E diz assim... Então essa é a casa de um professor de inglês, disse Robin, olhando ao redor. Cara, curti os livros. Que bom, disse o Wesley. Eu empresto, mas só para quem devolve. Lime-se disso. Aí eu lembrei da nossa vida de leitor. Quem nunca emprestou um livro, dando essa indireta. Dizendo que só empresta para quem devolve. Como se a gente pudesse ter certeza, minha gente. Não tem como ter. O segundo livro que eu li foi esse aqui. Esse é o de Norte, de Bernard Cornell. Para quem não conhece, é uma saga. Trâmicas Saxônicas. E é maravilhoso, né? E aqui a gente continua com o Total Nixo 3. Esse é o livro 3, tá bom? É que ele volta do Norte. Ele volta do Norte para vingar a morte do pai. E resgatar a irmã. E o treino aqui, ele se vê como escravo em um navio. Naquelas galéas lá no... Remador, né? Como remador. E ele não morre porque ele tem muita força de vontade, muito ódio, muita raiva para sobreviver, para se vingar daquela pessoa que colocou ele naquela situação. Porque ele foi traído por pessoas amigas, né? E ele fica há dois anos, mais ou menos, como escravo. Mas depois ele é liberto por alguém que é um desafeto. E aí, quando a história está agagada, é maravilhoso. O terceiro livro, curte muito. Acho uma delícia. Recomendo vocês para lerem mais esse tipo de autor que tem aquela ficção histórica. Porque você vai ter um pouquinho da história factual, mas de uma maneira mais fluida, né? No sentido de ser uma narrativa ficcional, né? Que eu acho que ajuda muito. Maravilhoso. Super recomendo. E aí, o terceiro livro que eu li foi esse aqui, curtinho. Que eu achei uma preciosidade. Inclusive, eu marquei um trechinho aqui para ler para vocês. Mas a gente nunca pode se enganar com o tamanho do livro. Porque, às vezes, um livro fininho, ele traz uma pincelada. Óbvio que não vai se aprofundar, mas de tantas coisas que a gente já tem uma referência anterior, né? Esse aqui, ele cumpre um box da Segunda Guerra Mundial. E aqui ele fala especificamente sobre o Holocausto. E aqui ele faz uma citação à Noite dos Cristais, né? Aí ele falando que, infelizmente, talvez a Noite dos Cristais tenha sido um impulso, né? Para a questão do antissemitismo e da passividade da sociedade da época que não puniu, que não cobrou aquela atitude. Eu acho que todo mundo conhece, né? A Noite dos Cristais. Se não conhece, pesquisem aí no Google, porque... Só para ter uma noção. Mas eu concordo com ele. Eu acho que, às vezes, um fato isolado de ódio, de perseguição, se ele não for combatido, logo, de imediato, ele dá gás para que outras ações maiores, nocivas, aconteçam. E eu acho que a Noite dos Cristais, ela traz muito isso, né? Aqui ele fala um pouco sobre a Operação Barbarosa, né? Que foi a ação que fez com que Hitler fracassasse. Eu acho que também todo mundo já ouviu falar sobre essa Operação Barbarosa. Aqui ele fala sobre Oscar Schindler, né? Que foi um homem que salvou muitos judeus nos campos de concentração. Faz referência a Nifran, que faz referência a Pio XII. O autor aqui, ele diz que Pio XII não foi uma pessoa que foi conivente com o nazismo. Ele coloca como se Pio XII simplesmente não pudesse fazer mais, salvou gente, por causa de retaliação, né? Mas tudo que eu já li sobre Pio XII já coloca uma postura diferente da que o autor aborda. De uma crítica muito severa da conveniência e talvez até da anuência de Pio XII com o nazismo. Então, assim, eu respeito a opinião do Dimas, mas acho que quando todo mundo fala sobre uma abordagem e só um autor difere, é muito complicado a gente dar credibilidade, né? Não sei se foi isso, mas é até um ponto pra eu pesquisar e ler um pouco mais, né? Pesquisar sobre a vida de Pio XII, mas acho bom as citações, porque eu acho que nos faz realmente relembrar aquilo que a gente já leu e até sentir vontade de pesquisar mais. Falar também sobre Emily Zola, né? Sobre o caso de The France, que foi um oficial que ele defendeu. E achei tão bonita a atitude de Zola, porque me parece que na época foi ele o único que defendeu esse oficial judeu, né? Ele teve muita coragem, muita ousadia. Engraçado, porque além dessa história, ela me deu a lembrança. Três referentes de livros que eu já li há um tempo atrás. E aí eu vou trazer pra vocês, caso vocês tenham interesse em ler e conhecer, porque eu acho maravilhoso. Deixa eu ler um trechinho do livro que eu achei, esse trechinho bem pertinente, que fala assim. Para o verdadeiro antissemita, ser judeu já configura por si mesmo um crime. Tornar-se culpado desse crime é uma falta imperdoável, que não pode ser apagada nem reparada. Mesmo se um judeu renuncia à sua religião, enquanto na Idade Média bastava lhe fazer batizar para tornar-se um cidadão honrado, o antissemitismo é um problema psicológico, cujo foco se encontra no espírito mesmo do antissemita. Eu não sei quais são os referenciais de vocês em relação ao antissemitismo. Eu já li muita coisa sobre o antissemitismo. Me dá até vontade de reler mais e reler algumas coisas que eu já li. Mas eu acho que hoje, infelizmente, o antissemitismo é pouco abordado. As pessoas falam muito da Segunda Guerra Mundial, falam do nazismo, falam do holocausto, mas o antissemitismo parece que não existe, quando na verdade é muito anterior. desde a história lá bíblica mesmo, que eu não vou colocar a Bíblia como referência ao histórico, porque muita gente nem acredita no que tem nela, mesmo sendo também uma fonte histórica. Mas o antissemitismo é desde a época de Moisés. Essa perseguição, que lá não eram os judeus, eram os hebreus. E a religião hebraica teve algumas modificações e se transformou na religião em o judaísmo. E eu acho que é interessante que as pessoas hoje pesquisam mais sobre o antissemitismo, porque é um tema que meio que fica escanteado. Como é que vamos falar de Segunda Guerra Mundial, de nazismo, de holocausto, e não vamos abordar o antissemitismo? E as raízes do antissemitismo são bem anteriores, muito profundas. É o que o autor coloca, não é simplesmente você renunciar a uma fé, porque o judaísmo é um exemplo de judeu não praticante. Ele é conhecido mundialmente como judeu, por uma questão mesmo de herança familiar, sem ser praticante da religião. O ser judeu, em seja isso, não é simplesmente aderir a uma religião, a uma prática religiosa. E os três livros que eu quero sugerir, porque me veio uma lembrança quando eu li esse livro, são os protocolos de Sion, para quem nunca leu, não sabe nada a respeito, vocês podem procurar na internet, existe sim a citação sobre esses protocolos de Sion, e aí vocês lendo, vocês vão entender. Mas para quem nunca ouviu falar, os protocolos de Sion são conspiração contra os judeus, e oferece a eles, em algumas sociedades ocultas, um grande compor contra a humanidade. Eu acredito em alguma coisa de sociedade oculta, mas não na veracidade dos protocolos de Sion. E desafio você a ler um pouco, se você nunca leu nada a respeito. E a outra coisa que... Aí eu vou dar referência ao livro em questão, que aborda isso, é um livro que se chama Os Conquistadores do Mundo, de Louis Marshall. Eu acho que é assim que se pronuncia. E aí, esse livro é maravilhoso, porque ele vai abordar isso, tá? Mas lembrando que os protocolos de Sion foram uma grande faça, tá bom, pessoal? Aí eu queria citar um outro livro que eu li, que eu achei muito interessante, de Humberto Eco, Cemitério de Praga. O Cemitério de Praga, ele aborda de uma forma mais leve essa conspiração, que tem os protocolos de Sion. E é bem interessante, se você tem na sua estante, Cemitério de Praga, eu te recomendo pra você ler, se você ainda não leu, pra conhecer mesmo. E o terceiro livro que eu quero recomendar pra vocês é uma graphic, O Complô, de Will Isney, que é um grande quadrinista. E eu acho que tudo o que ele escreve, tudo o que ele desenha é maravilhoso. Se você quer investir em graphics boas e de qualidade, em cima dessa temática, o Will Isney, eu acho ele maravilhoso, sabe? Eu acho que tudo o que ele desenha é bom. E tem realmente esse quadrinho, o Complô, e é bem interessante, né? Porque você vai ver essa questão dos protocolos de Sion, mas de uma forma um pouco dramática, porque o quadrinho ele traz isso, mas também é mais didática, no sentido do desenho, é uma leitura mais célebre. Super recomendo, né? E é isso, tá bom? Tem outros quadrinhos que o pessoal fala sobre a Segunda Guerra, e são muito interessantes, mas eu queria deixar isso especificamente, porque ele não só, o Will Isney, ele não só aborda a questão de guerra, mas eu acho que ele trabalha muito bem essa questão do antissemitismo, que é um tema que eu acho que infelizmente as pessoas ficam pouco a desejar. Eu acompanho o canal, e eu até dei uma sugestão, né, para o Booktube, como professor de língua portuguesa, o canal dele é de nicho, né? O professor Wesley é em cima mesmo da língua portuguesa, não necessariamente da literatura, mesmo que por vezes ele faça alguma abordagem literária. E aí ele está fazendo uns videozinhos, mostrando os livros que ele tem na biblioteca dele. E eu disse, você só fala sobre o cemitério de Prada, porque eu sinto que as pessoas não falam sobre o antissemitismo. E é importante, né, eu acho que é importante toda pessoa que influencia, que tem um canal literário, também se ate a isso, né, porque eu acho que quanto mais informação a gente tem sobre esse sentimento de ódio, de raiva contra a humanidade, porque assim eu vejo, e contra grupos específicos, é significativo, tá bom? Foi isso, não sei se vocês conhecem algum desses livros que eu falei, que eu citei, que eu li. Não sei o que vocês estão lendo nesse exato momento, que vocês já leram. Deixa um recadinho, vamos trocar a informação, tá bom? E no finalzinho do mês eu retomo com a tibia, dando o desfecho final de tudo que eu li, tá bom? Obrigada pra quem assistiu, até a próxima. Tchau, pessoal!